A ansiedade é uma doença? Olha, a ansiedade, ela consta no Código Internacional de Doença, né? É, é, vários, é, a ansiedade e alguns dos seus, das suas variantes, né? As formas de ansiedade. Porém, ela, é, um pouquinho de ansiedade, se ela não for exacerbada, ela é um comportamento que é benéfico pra nós, porque a ansiedade é você se preocupar com o futuro, você se organizar, é você começar a pensar em soluções pra algum problema que você vai enfrentar. Mas quando ele se torna exacerbado, a partir de um certo nível, realmente ele começa, né? Atrapalhar a sua vida, ele começa a te trazer, ela começa a te trazer sintomas físicos, sintomas emocionais, e aí ela se torna realmente patológica, né? E bloqueia, pode bloquear as tuas atividades, a tua evolução. Então, tudo é um equilíbrio, né? Nem também calmo demais, mas também não preocupado demais.